Estávamos aqui conversando no intervalo sobre que mesmo em um momento como esse, difícil, apertado para várias empresas, algumas empresas conseguem se sobressair. Existem exemplos práticos disso. Isso mesmo. Recentemente o jornal Valor Econômico divulgou o balanço de algumas empresas do setor téstil. O que me chamou a atenção nessa divulgação? Foram que algumas dessas empresas conseguiram bons resultados no último trimestre porque conseguiram economizar por meio do corte de custos. Ou seja, controlaram de forma mais precisa e mais rigorosa os seus custos, sobretudo os custos operacionais, gastos de pessoal, custos tributários, etc. Um custo, por exemplo, um copo de plástico, tudo isso é levado em consideração? Tudo isso é levado em consideração. Usando o exemplo do nosso colega Adriano, são centavos que fazem a diferença. Então, a empresa observar de perto o que está acontecendo com os seus custos pode ser uma saída interessante nesse momento de instabilidade econômica. Existe nesse momento alguma brecha por onde o empresário pode ir e que ele vai se sobressair no momento desse, momento em que a empresa está em crise, por exemplo? Para as pequenas e médias empresas, é interessante que elas avaliem também os aspectos tributários que envolvem o seu negócio. A legislação permite que a empresa se enquadre em diversos regimes tributários. É interessante que ela analise qual que é o regime mais indicado para o seu negócio, para o seu perfil de negócio. Essa também é uma dica bastante interessante. Qual que é a expectativa para o segundo semestre? Como que deve ser o comportamento do consumidor a partir de agora? Eu acredito assim, o segundo semestre, ele fica bom para o comerciante, porque ele inicia uma série de festas, tem uma nova expectativa. Você tem aí em novembro o 13º, primeira parcela do 13º salário entrando na economia e isso melhora a perspectiva de fim de ano para os lojistas. Mas para as famílias é importante tomar cuidado, porque entrou mais dinheiro e que você pode, agora estamos satisfeitos, estamos felizes, podemos sair gastando. Claro, você pode gastar, mas você faz esse gasto de forma consciente e resolve. Então, por exemplo, esses últimos dias a gente tem recebido muitas famílias procurando a gente para conversar sobre gasto, sobre controle. E uma coisa que a gente sempre observa é que são erros que as famílias cometem e a gente sinaliza que não pode fazer isso. É o quê? É buscar novas dívidas para quitar dívidas antigas. Você pegar juros mais altos para quitar juros antigos. Isso faz com que você só postegue o seu problema. Eu acho que momentos de crise, a gente parece um pouco pessimista, mas eu acredito que o momento de crise é o momento de se crescer. O empresário, ele pega esse momento de crise, a gente tem uma tendência de querer acabar logo com a crise, mas é um momento de reflexão, o empresário rever e muita gente consegue crescer em momentos de crise. Nós temos que ver que a gente tem que pegar o limão e fazer a limonada. Isso serve para as famílias, serve para o empresário. Temos que lembrar que nos momentos de otimismo, o empresário tende a se esquecer de aspectos relevantes que prejudicam ou que impactam o seu negócio, dentre os quais custos, gestão de pessoas, atendimento. Ou seja, ele acaba sendo iludido pelo otimismo e esquece de aspectos importantes que afetam diretamente o seu negócio. Até de se preparar para o momento de crise, né? E por isso que o Adriano lembrou muito bem que nesse momento de instabilidade, oportunidades surgem. Surgem para quem? Para aqueles empresários que se organizam, que se planejam, que são mais criteriosos e que se baseiam não única e exclusivamente na receita, no potencial de receita do seu negócio, mas também que se baseiam no custo que está por trás de todo o negócio. Eu acho que num momento como esse, a eficiência é a palavra-chave, né? De repente, a pessoa buscar outras formas de renda, né? Para você quitar essas contas. Então, não financiar. Porque o que acontece? Você vai lá no gerente e está com cheque especial. Você está lá com mil reais no cheque especial. Aí o gerente fala assim, não, vamos fazer um financiamento. Faz um financiamento que você quita e se paga em pequenas parcelas. Mas se você somar todas aquelas parcelas, dá um valor muito maior do que o mil reais. Então, de repente, é melhor você se planejar de conseguir um dinheiro extra, buscar uma outra fonte de renda, né? Para você o quê? Pegar aquele dinheiro e quitar de uma vez aquilo. Se as famílias se preocuparem em fazer isso agora, você vai ter um final de ano saudável, que você vai poder realmente pegar o seu décimo terceiro, se planejar bem, para você consumir de forma consciente o seu 2015. Conseguir dar presente para todo mundo. E esse princípio que a gente está conversando aqui, para a pessoa física, é o mesmo para a pessoa jurídica? Quer dizer, tem que buscar alternativas de aumentar a receita da empresa, outras formas de buscar crédito? Sim. O princípio, ele também se aplica para as empresas. As empresas, elas podem se desfazer, como bem lembrou o Adriano, ou seja, o consumidor, ele se desfaz de algumas dívidas, substitui dívidas, etc. O empresário também, ele pode seguir nesse mesmo caminho, ou seja, se desfazer daqueles ativos ou daqueles negócios menos rentáveis e buscar negócios mais atrativos, financeiramente falando. A inovação, ou seja, aprimorar os seus produtos, aprimorar a sua forma de atender, de cativar o cliente, tudo isso é válido nesse momento de instabilidade. O consumidor, não que ele extrapole a receita dele, mas o orçamento dele, aliás, mas que ele também venha consumir. O que é importante para o empresário nesse momento? Eu falo assim, na questão prática, para atrair esse consumidor, que ele vai ter o décimo terceiro, ou fez uma economia para dar um presente para o filho melhor no dia das crianças, para convencê-lo a gastar nesse momento. O marketing sempre é uma boa saída nesses momentos. Porém, como eu relatei agora há pouco, as empresas, elas esqueceram um pouco do bom atendimento. Então, é o momento de os empresários prepararem os funcionários da empresa para atenderem bem os seus clientes. Isso em todas as áreas? Em todas as áreas, isso vale para qualquer área. Serviço, comércio. Serviço, comércio, isso. Atender bem o cliente é um princípio que vale para qualquer segmento. E num momento como esse é importante, porque cativa o cliente, para ele ser fiel àquela loja, àquele restaurante. Àquela marca, etc. É isso mesmo. Perfeitamente. Quer dizer, então, ele investir no treinamento dos funcionários é uma estratégia já de planejamento para aumentar as vendas a partir de agora e conquistar esse cliente por mais tempo. É muito comum, sobretudo no comércio, no segundo semestre, a contratação de mão de obra temporária. Porém, o que é muito comum, eu observo isso, na verdade, os empresários, eles contratam esses funcionários muito em cima da hora. E não tem tempo de prepará-los para atender bem o cliente. Consequentemente, o cliente mal atendido é um cliente que consome menos. Pelo menos daquela empresa. Não necessariamente ele vai consumir menos, mas talvez ele não vá consumir o produto daquela empresa. Por quê? Porque ele foi mal atendido. Portanto, o empresário, ele poderia antecipar a contratação desses funcionários, porém, dedicar um tempo maior para o treinamento e para a preparação desses funcionários. Para quando o final do ano chegar, aquela data mais intensa, que é o Natal, novembro, quando o décimo terceiro entra na conta, a empresa estar preparada para atender bem o cliente. É uma coisa que acontece todo ano, né? Não sei por que os empresários deixam para a última hora. Dia das Crianças, todo ano tem, tem data marcada. Então, por que não se planejar com antecedência para você ter um bom atendimento, né? Eu tenho filhos, é um sofrimento, loja Dia das Crianças. Cheia, né? O problema não é a loja cheia. Muitas vezes, assim, a pessoa não te atende bem. E muitas vezes, quando a pessoa te atende bem, você até gasta mais. Não sei se acontece com vocês. Você fica mais aberto, porque você sente mais confiança, né? Porque a pessoa passou as informações que você queria do produto. Você sente mais confiança em comprar aquele produto. É a satisfação. Você sabe que o produto vai se satisfazer. E, consequentemente, né, Adriana, isso pode alavancar, impulsionar a receita do empresário. Gente, o programa está chegando ao fim. Eu queria que, por último, cada um deixasse uma dica aí especial para o consumidor e para o empresário, agora, no segundo semestre, para aproveitar melhor esse momento. É, uma vez, uma pessoa, eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, seria muito bom que as pessoas não comprassem presente de Natal, né? Deixassem para depois, para comprar o presente para as crianças. Eu achei a coisa mais absurda do mundo, né? Pode até trazer um trauma para a criança. Não há nada de errado em você consumir. Não existe nada de errado em você querer satisfazer suas necessidades. O que está errado é você fazer isso sem fazer conta. Faça conta, faça como o bom mineiro. Dorme, amanhã você pensa melhor, né? E compre. Quer trocar o celular? Você pode trocar o seu celular. Você não pode é sair e comprar por impulso, né? Você faz conta, pesquisa preço e compre o seu novo celular. A economia agradece, né? E o seu bolso também vai ficar satisfeito. Vamos dar uma dica para os empresários agora. Para o empresário, planejamento. Começar desde agora a se planejar. Preparar os funcionários para atenderem bem os clientes. Se organizar antecipadamente em relação a gastos. E, consequentemente, isso vai permitir ao empresário planejar melhor a sua receita. O Momento Cinde Lojas fica por aqui. Mas você pode rever essa entrevista na internet por meio de dois endereços que aparecem aí na sua tela. No portal da PUC TV Goiás e no site do Cinde Lojas. Quer sugerir temas para os próximos programas ou fazer perguntas? Fale com a gente por meio do nosso e-mail que aparece aí no seu vídeo. E se você gostou dessa entrevista, compartilhe nas redes sociais e envie também o link para os seus amigos. Uma boa noite e até a semana que vem. Momento Cinde Lojas. Oferecimento Cinde Celular. Uma boa noite e até a semana que vem.